graça e paz amados de Deus você está no meu nosso ponto teológico como é que vocês estão para você que não me conhece eu sou o pastor da São Porto estamos aqui na internet da vida compartilhando conhecimento dicas teológicas e se você não é inscrito no nosso canal venha fazer parte da família ponte se inscreva aqui ative o seu soninho da notificação nos ajude aí a fazer esse canal crescer para a glória de Deus compartilhando em grupinhos de Facebook grupinhos de zap zap aí seminaristas irmãos da igreja amém recomendo este canal para o seu amigo se você tem sido abençoado você também tem a oportunidade de ser um apoiador desse canal aqui abaixo no link da descrição temos aqui o link do apoia assim você pode estar abençoando nosso canal com valores de 5 reais ou mais 5 10 15 20 dentro das suas possibilidades você tem sido abençoado quase toda minha vida e se identificado por conta desse canal eu quero sim quero investir no reino de Deus eu quero abençoar esse canal com esse valor 5 10 aquilo que Deus tem me dado possibilidade se você fizer isso se tornando ativo mensalmente você vai fazer parte do nosso grupo whatsapp e poderá e vai estar concorrendo dentro em breve aí quando alcançarmos a meta financeira a um livro de teologia um sorteio mensalmente amém então nos abençoe nos ajude desta forma e a dica de hoje esta obra aqui ó de ff bruce grande renomado escritor aí evangélico conservador mas uma publicação da editora vida nova paulo e seus convertidos como o apóstolo cuidou das igrejas que plantou muitas vezes vem um livrinho assim é poucas páginas ele tem cento cento e cinquenta e cinco páginas e a gente muitas vezes não não dá valor né ou ignora né que ff bruce para quem não sabe ele foi o organizador daquele comentário da editora vida né que é o comentário agora tá uma nova edição tá se chamando agora comentário ff bruce chamava-se comentário nvi né então já faleceu foi um grande escritor conservador certo e ele vai tratar aqui em 155 páginas né para você que é pastor você que gosta você que tem responsabilidade de cuidar do povo você já com presbítero veja só o sumário né temos aqui o sumário é fácil introdução paulo e suas cartas capítulo 2 estou tentando ler aqui espelhar no contrário tá difícil uma palavra de esperança até essa nessa primeira dessa nociência capítulo 3 uma palavra sobre o futuro segundo a terceira licença capítulo 4 um conselho prático sobre as questões morais capítulo 5 o ministério da reconciliação é isso isso vocês vão chamar da unidade falando sobre o filipense capítulo 7 palavra de paulo para hoje certo na bibliografia então tava olhando aqui chegou para mim ontem então ele vai tratar aí ó paulo e suas cartas cartas nas jovens igrejas igreja que ele havia fundado entendeu é uma análise aí das epístolas paulinas importância mundial de paulo interessante né você pode depois parar o vídeo e ler trechos né é um livro edificante né fica a vida você que é pastor lá o evangelho gentios para nós entendermos essa dinâmica como paulo foi usado pelo espírito santo para cuidar dos seus convertidos as suas igrejas que mais igreja de gentios e ambiente pagãos olha é aqui mais 155 páginas tem um texto aqui ó compreendendo paulo interessante né compreendendo paulo que é mais as cartas de paulo e os primórdios do cristianismo certo uma palavra de esperança aqui ó de minuto essa licença no capítulo 2 vai abordar vai comentar certo dá para você ver aí depois separa o vídeo aí para letriche a letra é bem confortável bem tranquilo é uma edição de vida nova né ele vai botar isso da igreja da sua licença e tanto a primeira quanto a segunda né para falar sobre os coríntios né que foi ter problemas morais na igreja de corinto aqui ó conselho prático sobre questões morais para os corintios evangelho em corinto certo notícias inquietantes de corinto o cara só recebi a bomba só a má notícia a igreja problemática né mas paulo demonstrou muita paciência muito amor para a igreja de corinto né é apareceu de paulo sobre relatos trazidos pelos membros da casa de coroa então temos aqui na verdade é essa análise um mini comentário né dessas epístolas de ff bruce em relação às epístolas paulinas certo eu vou quero ler para você o texto do último capítulo palavras de paulo para hoje e quero ler o três para você para que você possa perceber a maneira como ff bruce escreve diz aqui palavras de paulo para hoje antes e agora é possível ler as cartas do novo testamento como fonte de informação sobre o estilo de vida e mentalidade vigentes no primeiro século certamente são fontes muito valiosas para esse tipo de informação mas esse não é o motivo primordial pelo qual os cristãos as leem são documentos do primeiro século evidentemente portanto é necessário ter uma certa ideia do seu contexto histórico se quisermos entender de maneira adequada só que são mais do que isso são parte da palavra de deus a homens e mulheres do século 20 nosso motivo primordial para lê-las hoje aqui por elas podemos ouvir o que deus tem a nos dizer devemos aprender a distinguir entre essas características incidentais do primeiro século e as que tem uma mensagem permanente para os cristãos de todos os séculos as características incidentais são de menor importância a mensagem permanente é a essência desses escritos por exemplo podemos apreciar melhor a intenção de paulo em sua orientação para as mulheres cobrir a cabeça na igreja conforme os primeiros colímpicos capítulo 11 verso 2 a 16 quando conhecemos um pouco das ideias e costumes a ser respeito naquele período e dos lugares onde esses costumes predominavam todavia em muitos aspectos essas cartas assim como a bíblia de modo geral abordam questões imutáveis no tempo aspectos que preocupam os cristãos hoje assim como preocupavam os cristãos nos dias de paulo e como vimos paulo não lida com essas questões como um indivíduo privadamente mas como embaixador de cristo seu propósito não era infundir as suas próprias ideias em seus leitores mas permitir que eles conhecessem de maneira mais completamente de cristo para tal efeito ele também perseguiu seu propósito quanto mais lemos e pensamos em suas palavras hoje mas poderíamos discernir a autoridade permanente de cristo por trás dela então ele vai abordar essa questão sobre a volta de cristo paulo para o dia de hoje a conquista do mal cristianismo em arredores pagãos liberdade cristã para hoje casamento em família unidade cristã uma sucessão apostólica então várias questões ele vai abordar aí mais uma obra quem não sabe quem foi a F. Bruce que traz aqui um pouco aí da do currículo desse cara ele nasceu em 1910 morreu em 1990 viveu 80 anos foi um teólogo escocejo formado pelas universidades de Aberdeen Aberdeen Cambridge e Viena conhecido por dedicar a vida à pesquisa com o propósito de apoiar a confiabilidade histórica do Novo Testamento durante muitos anos foi professor de grívida nas universidades de Edinburgh e de Leitz e posteriormente assumiu o departamento de História e Literatura Bíblica na Universidade de Shetfield em 1959 transferiu-se para a Universidade de Manchester onde até se aposentar em 1978 foi professor da Cátedra Highland Cátedra Highland de Hilland de Crítica Exegésica Bruce é autor de vários livros entre eles Merece Confiança no Novo Testamento História do Novo Testamento e os Comentários de João e Romanos da série Cultura Bíblica publicados por Vida Nova tá aí diz pra mim se você conhece se está no seu radar que Deus possa te abençoar rica e abundantemente comente aí para engajar o canal amém? até a próxima